Amigos da ITV, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Juliano Leite e junto com a emissora a gente tem esse projeto de levar até vocês em casa possibilidades de aula, propostas de aula para que? Para que a gente consiga disseminar de verdade a ideia de exercícios físicos, de tentar deixá-los mais saudáveis, tentar levar até vocês bons hábitos. Para a aula de hoje eu trouxe uma proposta um pouco mais cardio, como o pessoal fala, então a nossa ativação metabólica hoje vai ser outra. Muita gente às vezes se arrepia quando a gente fala do cardio, porque acha que é uma coisa muito extenuante, desgastante, cansativa, mas é o que eu sempre falo, a gente tem como nosso aliado, aliada a moderação. Então a gente tem a mão, a gente tem de certa forma o controle de como moderar isso para as diferentes realidades. Uma outra coisa que me preocupa muito, e eu acho que todos os exercícios, mas os exercícios cardio vão totalmente de encontro, é a quantidade de doenças hipocinéticas que nós temos hoje. O que é doença hipocinética, professor Juliano? São as doenças oriundas pela falta do movimento. Às vezes a gente acaba se limitando dos nossos movimentos, às vezes a gente se poda por insegurança ou por alguns prognósticos que não são muito condizentes. Então o que eu falo para vocês, a gente professor de educação física, se conseguir trabalhar de forma multidisciplinar com os médicos, com os fisioterapeutas, a gente consegue afinar direitinho o nosso trabalho e entregar um bom trabalho para vocês, boas propostas, possibilitando que vocês se movimentem e que vocês sejam livres, estejam aptos para a liberdade total de vocês, tá? Então, como eu havia pedido anteriormente, coisa simples hoje, preciso de disposição, preciso do corpo de vocês e que vocês deixem separados aí para mim, ou uma esteira, um colchonete ou uma toalha. É o suficiente para a aula de hoje. A gente vai para um breve intervalo e quando nós voltarmos, a gente vai suar hoje um pouquinho mais do que o habitual. Eu aguardo vocês. O Jornal ITV traz com credibilidade e agilidade as últimas notícias da nossa região, com equipe no Local dos Fatos todos os dias. Aqui o foco é a informação dinâmica sempre com imparcialidade. Jornalismo ao vivo de segunda a sexta às 18h30 aqui na ITV. Assista em Tempo Real também no Facebook. Agora sim estamos de volta então e a gente vai dar início à preparação para que a gente possa chegar na nossa parte prática, na parte maior dos treinos, dos exercícios de hoje. Ao meu lado, minha parceira, minha partenera, Andréia. E aqui, como nosso copiloto, que já tomou de assalto a cena, o Pipoca. Pipoca, para quem não sabe, é um carinha que apareceu aqui na nossa sala, acabou ficando, nos traz muita alegria, nosso companheiro. Então, ele está aí participando desse trabalho também, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a preparar as partes. Eu vou devagar para que todo mundo consiga compreender e me acompanhar. E aí, a Andréia já começa me ajudando. Então, a Andréia, ela se posiciona e vocês aí em casa também. Vocês vão trabalhar com os pés paralelos, ou seja, um pé do lado do outro. Independente do movimento, da execução que a gente faça, vocês não vão deixar os pés fechados, totalmente fechados. A gente sempre vai trabalhar com eles paralelos, para que a gente consiga ter uma base estável, uma base mais firme. Então, o que a Andréia vai fazer? Uma perna por vez. Quando eu pedir e auxiliar na contagem, ela leva a pisada lateral, ou seja, ela distancia e fecha, paralela. E ela vai fazer com a outra perna também, essa abertura lateral e volta. Então, a gente vai fazer seis contagens simples, seis fazem junto comigo. Então, a gente começa pela perna direita, abriu, fechou. Sem encostar um pé no outro, como eu pedi no começo. A perna esquerda, abriu, fechou. Já fizemos duas. Agora ela fez certo, ficou paralela. Direita, abriu, fechou. Esquerda, abriu, fechou. Fizemos quatro, faltam mais duas. Abriu, fechou cinco. Abriu, fechou seis. Maravilha! A gente vai fazer esse mesmo movimento agora, só que a gente vai trabalhar um pouquinho mais rápido. Então, a gente vai fazer oito movimentos. Abre. Um, dois, três. Mais rápido um pouquinho. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Legal! Agora sim, a gente vai juntar os dois pés. Ela vai abrir. Então, a cada sinal palmar que eu fizer, ela abre e no segundo sinal ela fecha. Então, a gente vai fazer o direcionamento do movimento e depois a gente faz o movimento propriamente dito. Então, com os pés fechados, quando eu der uma palma, ela abre. Quando eu der outra palma, ela fecha. A gente vai fazer quatro dessa, tá? Então, presta atenção. Abriu. Uma. Fechou. Abriu. Espera a palma. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Ok. Agora, a gente vai fazer dez contagens abrindo e fechando sequencialmente. Vai. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Da cintura para baixo, a gente já tem pronto e compreendido. Agora, a Andrea vai trabalhar com os pés fechados, encostados um no outro. O que ela vai fazer aqui para mim? Ela vai subir um braço e vai descer. Depois, ela vai subir o outro braço e vai descer. Todo movimento feito é movimento contado. Ela vai fazer para mim seis movimentos. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Além de a gente estar direcionando o movimento, ela já está aquecendo a cápsula do deltóide, tá? Então, a gente está fazendo duas ações aqui. Direcionando parte do movimento que a gente precisa e preparando a articulação que a gente vai usar. Repete para mim mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Maravilha. Ela vai fazer esse mesmo trabalho agora simultâneo, ou seja, usando os dois braços ao mesmo tempo. Ela sobe, toca a palma da mão, desce, toca a palma da mão aqui na lateral, ok? Vamos fazer seis devagar. Subiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou pedir para a Andréia virar só um pouquinho de lado na hora de a gente fazer a segunda, para a gente corrigir uma coisa que é muito comum. Inclusive, a gente vê isso até dentro de academia. Quando as pessoas fazem esse tipo de exercício, que a gente eleva, né? Conduz o braço acima da linha da cabeça. Muita gente faz isso aqui, ó. Joga. Sobrecarrega a coluna. Então, não tem necessidade. Quando ela fizer o movimento, ela vai tentar trabalhar contraindo um pouquinho mais o abdômen, sem sobrecarregar a lombar. Vamos fazer mais seis? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Voltou de frente. Agora, a gente vai fazer mais um trabalhinho fracionado, e aí a gente chega no exercício que a gente precisa. Nós vamos fazer seis movimentos. Então, tudo fechado. Pés fechados e os braços fechados aqui. Então, ela vai se movimentar para a lateral. Perna foi. Braço subiu. Um, voltou. Subiu o braço. Perna foi. Dois. E aí a gente vai fazer seis movimentos. Pode começar. Um, legal. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Segura. Percebam, então, que toda vez que a Andrea abre as pernas, eu subo o braço e encontro em cima. A gente vê hoje, até atleta, às vezes, fazendo polichinelo ao contrário. Ah, mas é errado, professor. Não, não é que é errado. Mas a gente foge do que seria um movimento mais harmonioso, tá? Então, a gente sempre vai pensar assim. No momento que vocês abrirem as pernas, os braços subirão. No momento que a gente fechar as pernas, os braços descerão, para a gente poder trabalhar a ideia do polichinelo, o que os mais modernos hoje chamam de jumping jack, tá? Que é o nome em inglês. Então, você vai fazer mais seis para mim do jeito que a gente fez antes, fracionado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá pronto. Agora, o que a Andrea vai fazer? Ela vai abrir e fechar. Pausado, a gente vai fazer seis movimentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vem mais para frente um pouquinho. E vocês aí em casa vão fazendo. Acompanhe a gente, tá, pessoal? É a nossa preparação. Mais seis. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis. Maravilha. Vem mais para frente. Agora, ela vai fazer o polichinelo, o jumping jack, propriamente dito. Quem tiver necessidade de fazer igual o anterior, pausado, não tem problema. E aí, quem conseguir fazer ele mais dinâmico como a Andrea, vem mais para frente um pouquinho. Quem conseguir fazer dinâmico igual a Andrea, vai fazer agora. Maravilha. Você vai fazer o que para mim? Dez polichinelos, do jeitinho que a gente faz o movimento aberto, o movimento contínuo. Dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Primeiro exercício está pronto. Um exercício simples, extremamente eficiente. Muitas metodologias resgataram esse exercício hoje em dia. Algumas metodologias tinham abandonado totalmente, inclusive por ele ser simples, mas ele é simples e eficiente. Então, não só dentro das esferas militares, mas muita gente hoje reintegrou esse exercício às suas práticas, o que eu acho muito legal. Então, o primeiro exercício está pronto. Agora, a gente vai ao segundo exercício, mais simples ainda. A Andrea, ela vai deitar aqui no colchonete. Vocês vão deitar na toalha. Ok? Então, ela já se posicionou aqui para mim, com os pés bem apoiados no chão. Sugestão que o professor vai dar para vocês. Se eu perceber que fez uma curvatura muito grande aqui na minha lombar, empurra com o abdome para baixo, tenta relaxar um pouquinho mais a coluna, tá? O que ela vai fazer? Ela vai cruzar os braços e ela não vai sobrecarregar a cervical dela. O que ela vai fazer? Ela sobe um pouquinho o tronco, sentiu que contraiu o abdome, volta. Pessoal que tem um pouquinho mais de idade, Juliano, dói minha cervical para fazer isso. Vai fazendo devagarinho, que antes de ficar bom, vai ficar ruim um pouquinho. Mas eu garanto para vocês que a gente melhora a condição física, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Seis movimentos para todo mundo poder acompanhar. Subiu, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Como eu respiro? Quando eu descer, puxa o ar pelo nariz. Quando eu subir, posso empurrar o ar para fora ou pela boca ou pelo nariz também. Se vocês perguntarem o que eu prefiro, eu prefiro que o ar entre e saia pelo nariz, ok? Vamos fazer mais seis. Posicionou. Lembra, calma um pouquinho só. Quando eu sentir que contraiu o abdome, já é suficiente. Mais seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Segundo exercício está pronto, então. A gente vai fazer uma mescla hoje do polichinelo e do abdome. A gente trabalha duas partes importantes e a gente usa um deles para se recuperar da exigência do anterior, tá? Então, nós vamos fazer quatro rodadas aqui, quatro séries. A gente sempre vai fazer doze polichinelos e dez abdominais em quatro rodadas. A Andréia vai fazer e eu vou contando junto com vocês. Obviamente, precisou parar, fadigou, se sentiu muito cansado, para. E se vocês acharem que é doze polichinelos e dez abdominais, foi isso que eu falei, né? Doze polichinelos e dez abdominais. Se vocês acharem que é muito, pode quebrar na metade. Seis e cinco. Assim, todo mundo consegue fazer, tá? Então, prepara para o polichinelo. Em três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Segura. Devagar, a gente vai deitar para que todo mundo possa acompanhar. E aí, a gente vai para dez ou para cinco abdominais. Na minha contagem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Devagar, então, a Andréia se levanta, se prepara para mais uma sequência de polichinelo. A segunda, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Segura, devagar, ela vai para o chão. Segura firme em casa, hein, pessoal? Não entrega não, não abandona. O começo adapta, segura um pouquinho só. A adaptação fisiológica, ela é pesada, a gente sente o organismo respondendo, mas dá bom. Prepara para a gente fazer mais dez na minha contagem, um, de novo, dois, devagar, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fizemos a segunda sequência, Andréia levanta devagar e daqui a pouco eu quero fazer uma última observação para vocês sobre deitar e levantar. Penúltima rodada, terceira, a gente abre de novo com os polichinelos em três, dois, um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Segura, devagar ela deita e aí a gente prepara para mais dez ou cinco abdominais. Na minha contagem, subiu, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mas lembrando que como eu falei para vocês, se eu não conseguir subir tanto quanto a Andréia está subindo, se eu trabalhar um pouquinho menor, a gente atende também a exigência do exercício. Então ela vai levantar agora para a gente fazer a última sequência, se posicionou, última rodada de polichinelo em três, dois, um, foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Segura, deita devagarinho, última sequência de abdominal, minha gente, vamos lá, na minha contagem, deixa eu pegar o moço aqui, fica aqui comigo, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fica aí onde você está só um pouquinho. Aí vamos lá, você que está em casa. Professor, fiz toda a sequência, foi tranquilo, beleza. Então eu vou te dar uma sugestão, você pode repeti-la, as quatro rodadas, as quatro séries que a gente fez, do polichinelo e do abdominal, uma segunda vez. Ah, professor, eu fiz a primeira, para mim já bastou. Maravilha, mas então você tem a opção de refazê-la mais uma vez. Só aproveitando um detalhezinho, para a gente não bombardear a nossa coluna, e daí eu já vou me despedir de vocês. Toda vez que a gente for levantar, seja da cama, pela manhã, do sofá, ou posteriormente a um exercício, a Andrea, ela se deita de lado, e aí ela vai levantar o tronco devagar, para daí ela sair do chão. A gente nunca dá tranco com a perna, nunca levanta no solavanco, que talvez um ortopedista, um fisioterapeuta, possa até compartilhar da minha ideia, ou até informar vocês melhor. Mas a gente sabe que essa subida no solavanco não é legal. Então deita de novo, Andréinha. Deita de lado primeiro, sobe o tronco, sem solavanco, e aí a gente sai. Mais uma vez então, eu, André e o Pipoca, a gente agradece muito a atenção de vocês que estão em casa, a gente agradece muito pelo espaço, espero que as propostas estejam sendo bacanas, que a gente consiga levar alguma coisa até vocês, e a gente se encontra então na próxima aula, para mais exercício, mais conhecimento e um pouco mais de informação. Muito obrigado.